Homenagem No esporte existem campeões e existem heróis Talvez não existam palavras suficientes e significativas que nos permitam Agradecer com justiça e com devido perecimento A ajuda e o apoio que foram para nós de valor inestimável Mas tudo o que nos resta é agradecer e homenagear Apenas podemos nos expressar através da alimentação de meras palavras E com elas desprestarmos esta humilde e sincera homenagem Neste momento Convido a todos para que se virem Virem seus olhares Ao nosso telão Que será exibido O nosso vídeo em homenagem a eles 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.